Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, estou com a família aqui, ó Hoje a gente veio aqui no shopping para dar uma dica para você que está chegando do Brasil Pretende comprar algumas roupas Esse mês, né amor, que está em promoção? Estava em promoção, a gente vai dar uma olhada aqui e vai mostrar para vocês A loja é essa aqui, ó, marca bem, beleza? Ali, ó Primark, está vendo? A loja é essa aqui, ó Vou entrar na loja, vou mostrar alguns valores para você Se você está vindo do Brasil e está precisando de roupa, eu indico aqui a Primark, beleza? Aqui, ó Essa camisa, ó 5,50 euros Jéssica está ali olhando os óculos, ó Eu vou comprar um óculos para mim Olha, qual o valor? Eu queria comprar aqueles arrisos aqui Qual o valor? 3,50 euros Tem vários valores aqui, ó É, amor, esse é isso, tá legal Tá top Tá bom? Lindona Eu vou mostrando aqui Devagarzinho Aqui ó galera Essa ilha aqui 4,50 euros Tem mais aqui Pra trás Esse shortinho aqui que o pessoal usa muito no Brasil 4,50 euros De 7 4,50 euros Quem gosta de roupa mais Olha os tênis Quanto David? 20 euros Tênis top Aqui ó Meia também galera São 5 pares 5 euros Short aqui na promoção De 10 euros Por 5 euros Bermuda jeans 18 euros Hoje está na promoção Por 15,90 cêntimos Nossa Que massa Está na promoção Hoje Hoje está no dia aqui de promoção Viu galera Vou mostrar pra vocês aqui mais Você está emocionado com as pessoas Você está perdido Aqui ó Shortinho 6 euros Estou mostrando Estou filmando tudo Por que? Bora lá Bermuda Bermuda Já está na promoção 9,50 De 10 Por 9,50 Olha só jeans aqui também Tem uma aqui que é 9,50 Eu dei que eu vi 9,50 Essa De 10,50 cêntimos Ela é 18,00 né? Olha aqui em cima 18 euros Essas aqui ó Mistrada De 10 euros De 18 por 10 euros Olha pra quem gosta Assim ó Bermudinha curtinha ó 7 euros De 15 por 7 Top Essa aqui ó Essa aí está massa Uma forma mais neutra ó Quanto? 8 euros 8 euros E essa aqui ó 7,50 7,50 Eu estou precisando de bermuda Olha os óculos aqui amor Olha bem Bota aí pro pessoal ver esse aqui A de oncinha Combinar com a tua camisa Tirar isso Olha Quanto? Qual o valor? 4 euros Top Da outra vez eu comprei meia aqui galera 10 pá de meia Por 2,50 euros Tá linda Aqui galera ó Chegando agora ó Camisa aqui ó Camisa boa ó Quanto? De 8 euros por 4 50% de desconto Tá vendo? Tem essa verde aqui ó Também ó Camisa polo ó 4,50 euros Camisa polo Tem rosa também Tem muita coisa galera Camisa de frio ó Quem tá vindo de outubro pra frente ó 10 euros ó Aqui ó 10 euros também ó Tá vendo? As camisas Tênis ó Você sair ó De manhã ó Na academia Trabalhar ó 16 euros 16 euros Garrafa Tem muita coisa nessa loja aqui ó Calça de moletom ó 18 euros Esse casaco é tipo um de corteiro não é mesmo? Qual o valor dele? 18 euros 18 euros ó E esse moletomzinho aqui ó Moletom 11 euros Esse aqui é daquele caixão Cadê? Especiou mano Como é que o nome é disso? É internet ou não é? Não é? Não, é térmico né? Térmico é 20 euros Aqui galera ó Casaco ó Quem vem em outubro ó Mês de frio Aqui ó 11 euros ó Casacão preto com capuz Com zíper Isso tá bonito né amor? Tem várias cores ó Cinza, branco Roxo Preto Azul Tudo 11 euros Qualquer um aqui galera ó Tem M, G Todo tamanho Calçadinhos aqui amor Tem assim também ó Com bolso ó Olha nesse tecido Que gostoso Olha o valor Olha o valor Mais barato ainda 7 euros Olha essas aqui São de 7 euros ó Cinza Preta 7 euros Tá vendo galera? Vai tacando o dedo no like Que eu tô aqui dentro da loja Não sei nem se pode filmar Mas eu tô aqui mostrando tudo pra vocês Qual é o valor da bolsa Pra carregar documento? 10 euros 10 euros Azul E ela não tá nem na promoção É bermuda jeans Isso aqui tem muito no Brasil ó 15 euros E aí Deguin? Vai 4 euros shortinho aqui ó Pra sair e caminhar ó 4 euros ó Calçadinhos ó Calçadinhos ó Pra trabalhar ó 10 euros Tá vendo? Aqui ó Tem mais pra cá ó 16 euros Aqui ó Tem mais ó 16 euros Camisa social galera Aqui ó Camisa social xadrez ó 10 euros Bermuda também ó 14 Aqui ó Camisa social Qual é o valor delas Deixa eu ver se eu acho o valor aqui 15 euros Camisa social Calça social também Aqui ó Esse tem o valor Não achei Estou mostrando aqui bebê já Estou mostrando aqui R$5,50 Essas é mais barata ainda né Tem azul preta ó 6 euros 6 euros E 50 Olha o que é tudo Que é preta Olha essa que linda Não tem nenhuma dessa que vai comprar Vou mostrar pra vocês aqui galera Os sapatos ó Tem vários tênis aqui ó Confortável ó Olha o valor 12 euros É uma tentação aí Você vir no Brasil com real Com a loja dessa Não venham pra Primark Galera uma dica Se você vier pra Primark Tenha controle Pra você não gastar todo o seu dinheiro Porque você tá vindo com real É Não faço igual a Jéssica não Né Jéssica Um conselho é não vir pra Primark Enquanto ainda não ganhar dinheiro Gente Vai por não Olha aí Pega esse conselho então viu Conselho de pessoas experientes Sabe Mostra aqui amor Vem cá um sapato Galera gosta Basqueteira 20 euros Tem vários Aqui ó Esse lado Tem vários tipos também Eu comprei um desse Tá quanto Tá quanto ele 18 Tu comprou por quanto Acho que foi por 18 Foi por 16 Tênizinho ó Pra malhar Acho que eu vou levar um tênis desse Pra malhar Olha o preto Número 44 Bonito né galera Tem um branco também Tem esse aqui Com laranja Qual o valor? 10 euros 10 É Camisa aqui ó Infantil 8 euros ó Duas Duas por 8 Aqui ó Por 8 Meia A gente comprou aqui galera O par de meia Cadê o preço? Por 8 euros Essa é 8 Comprei Comprei aqui mais barato Aqui galera Cueca ó Cueca ó 5 cueca 11 euros ó Tá vendo? Tem mais barato 11 euros Aqui ó 7 euros ó 7 euros ó 5 cueca Aqui ó 6 euros ó 3 Tem bastante Tá vendo galera? Tem aqueles Que aqueles Calçãozinho ó 11 euros Com 3 unidades Top né? Tem mais pra cá 9 euros ó Toda preta Que é camisa Bastante coisa Bastante coisa galera Vai deixando Um like aí ó 5 cuecas Por 12 euros Aqui a cueca boa Tá vendo? 7 euros Aqui ó Tá 11 aqui Mas tá na promoção Aqui galera Já escolhendo Uma jaqueta aqui ó Tudo em couro Quando deve ser Uma dessa no Brasil? Bota aqui nos comentários Aqui tá por 18 euros ó Dá hora hein? Tem outras cores também Ó A preta tá mais bonita Tem assim também ó Aqui ó Quem gosta de cor Chegar chegando Tem outras camisas aqui A 8 Vamos Mostrar aqui a parte Que a mulherada gosta 20 euros sandália Essa branca Várias cores ó Essa preta Que bonita É isso Quem gosta de chegar Chegando ó 8 euros Tamanho do salto Mostrar a parte Das mulheres aqui Esse outro preto Aqui ó Bolsa Bolsa feminina 6 euros Azul Preta Vários tamanhos Que são as maiores Essa preta aqui Que bonita 16 euros Essa vinha 16 euros Sabége Olha essa Olha essa Que bonita Galera 18 euros Olha essa Marrom 18 euros Tem maiores aqui Também ó 11 euros Para quem gosta Para quem gosta assim De Esse material 12 euros Deixa eu mostrar aqui Calça preta básica 18 euros Para malhar Roupa de malhar Camisa 5 euros 5 euros Azul 5 euros E sai mais barato De 5 por 4,50 6 euros Tá vendo? Roupa de malhar Agasalho também Para mulher 9 euros Que massa E é pano bom Viu galera Não é pano Chegar próximo aqui Para você ver o pano Ó Tá vendo? Ó Para malhar 11 euros Aqui ó Tem mulher que gosta Desse tipo de camisa De blusa 19 euros Toda trabalhada Ó Essa 14 euros Esse aqui Azul bonito 10 euros Ó Tênis Para malhar 15 euros Top né? Olha esse rosinha Esse lilás Né? Portão 15 euros Esse azul Mais agasalha 13 Ó Rosa 16 Olha o vestidinho Aqui É 16 euros Essa blusa Aqui 14 Só roupa Feminina 7 euros 7 euros Olha que casaco Top Todo colorido Olha o valor dele 16 euros Aqui ó 5 euros Camisa básica Aqui é só para mulher 16 euros Essa saia 10 euros Esse short Aqui é só área feminina Tá vendo galera? Essas camisas aqui 5 euros Aqui é só para mulher Olha os tênis 16 euros Olha os tênis Olha os tênis O top Nossa camisa 6 euros Olha amor Olha o vestidinho aqui Feminino 7 euros Isso aqui está 11 euros Isso aqui está 11 euros Olha amor Essa caça aqui 11 euros Que linda 11 euros Aqui também tem roupa bonita Amor Olha os blazers Vestido de 16 euros Vestido de 16 euros Seja no 3 Aqui ó galera 18 euros Mostra aqui a área infantil Galera Roupinha para criança Você tem vindo com o filho 2 euros De 1 a 8 anos Sapato Vamos ver sapato Para criança Olha que coisa linda Olha a Barbie Tudo da Barbie 23 euros 23 euros Isso é porque é da Barbie Tem mais aqui Tem do mesmo Olha Está vendo 7 euros E 50 Qualquer um aqui Né amor 7 euros E 50 Tem vários galera Olha 7 euros Não tem certeza Está ali né Desde A partir Olha o pequenininho Aqui 18 euros Quanto pretinho galera Quantos 15 euros Deixa eu ver Esse é 18 Esse aqui Está quantos Cadê o preço 7 euros 7 euros 7,50 Boa Muita roupa galera Infantil Muita roupa mesmo Maior 4 euros O maior Está vendo Esse aqui Esse aqui Esse aqui está bonito Quanto 4 euros Também Jaqueta Igual a que eu mostrei Jaquetinha 14 euros Está vendo Toda de couro Aqui Sai ele aqui Sai ele aqui A 7 euros Do Mickey Da Minnie 10 euros Da 10 euros É o conjuntinho É o conjuntinho Viu galera Com duas camisas Aqui 4 euros 4 euros Esse maior Essa camisa Com a saia Olha o valor 6 euros Vestizinho Para a menina 10 euros 10 euros 11 euros Sapatinho Aqui Já se escavou E achou 6 euros Sapatinho preto Tem muita coisa Galera Aqui Para a criança Mostra essas coisas De bebês Para as pessoas Saberem Os valores Cadê São muito bons Os valores Isso é bora 7 bores De mangaku Curta Por 11 euros E são estampadinhos Bonitinhos Olha aqui Esses de menina Bastante Macacãozinho Olha Para quem está Fazendo enxaval De bebê Aqui É uma mara Vê Qual valor 12 euros Esses dois Quem tem Filho pequeno Que precisou Já fazer enxaval Sabe O quanto Que isso é caro No Brasil Gente Onde é que você Compra um negócio Desse de linho Amor Quanto 14 euros E vem até Com a menina Olha Para aí A menina Já com o sapato Bolsa Calma Minha filha Ela sabe Pedindo as coisas Amor Vem ver Um kitzinho Com duas peças Por R$3,50 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 Vem com quantas Essas coisinhas de criança Vem duas Duas calças Olha só Essa aqui Perde muito rápido Minha gente R$3,50 Tem que comprar assim Num lugar baratinho mesmo Porque perde muito rápido Essas pecinhas de bebê Olha Tem todos os tamanhos aqui Vou dar uma volta aqui Para a galera ver Galera 5 euros Os bóris Eu lembro que Quando a gente comprou As roupas de Bela Foi muito caro Muito caro mesmo 12 euros O kit Tá vendo Olha aqui Olha esses tecidos Olha Coisa mais linda do mundo 8 euros Isso aqui Quanto É lindo 8 euros Tô doida pra levar com a Bela 5 euros 5 euros 5 euros Olha esse amor Tô apaixonada Nesse vestidinho Olha pra isso Que coisa linda Olha Quanto 13 euros Onde é que a gente compra um vestido Tu sabe né Um vestido desse Num Brasil Na Rê É mais de 100 reais Cadê Olha pra isso amor Esse tecido Que coisa linda E é o conjunto Gente Esse valor aqui 16 euros É o conjunto Pra calça Com o vestido Ai amor Quero levar com a Bela Olha a Bela Olha a Bela Que lindo Deixa eu ver Aqui ó Aqui ó 11 euros Bonita né galera Aqui ó 7 euros Aqui ó Dinossauro 9 euros Massa 7 euros 7 euros Muita coisa Galera Muita coisa Muita coisa Pijaminha Pra dormir Camisa Infantil 4 euros E cinquenta Vários modelos Tá vendo Ó Vários modelos Tem muita roupa Muita roupa Galera Aqui ó Agasalho 4 euros Vários e cinquenta Várias cores Tá vendo Do Mickey Ó Olha o valor 7 euros Então roupa de frio Não vai faltar né Pra as crianças Aqui ó Agasalho Material bom 18 18 euros Jeans ó 18 euros Fala galera Acabou vindo sair daqui Da Primark Vou mostrar aqui pra vocês O que a gente comprou Beleza? A Jessica comprou isso aqui ó Tá precisando 2 euros Depois vou mostrar a notinha Pra vocês Deve de escolher Esse aqui ó Eu mostrei pra vocês Deixa eu virar aqui Aqui ó 10 euros Temos já Minecraft Minecraft Que mais né A gente vê aqui Jessica As crianças estão aqui ó Brincando A biblioteca É é Aqui ó Comprei 5 cueca Tá precisando Por 11 euros Muito cara Por sinal Jessica achou caro E mais? As minhas calcinhas Calçola Pra mostrar Mas só só o preço Qual o valor? 4 euros Aqui ó 4 euros São 5 calcinhas Bela se agarrou Com esse sapatinho Aqui ó Soltou mais Jessica gostou Do preço também 6 euros E Giovana comprou Esse óculos aqui 3,50 Cadê? 3,50 Anota aqui galera Tudo Deu 36,70 Então galera A loja já tá fechando Jessica tá aqui ó Se você gostou Desse tipo de vídeo Deixa o like aqui Nos segue aqui Deixa um comentário O que você achou Dos valores Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu